Hoje eu trouxe o Poco F5 Pro versus o iPhone 11. Olha, o iPhone 11 a gente estava acostumado que ele estava custando na faixa de 3,200, 3,100, mas agora ele está na faixa de 2,800. Quando eu estou gravando esse vídeo? Então já vai conferindo o link aí na descrição para você pagar esse preço no seu iPhone. O iPhone 11 é um smartphone super completo e muito bonito, com uma traseira espelhadona de vidro, super chique, um conjunto com duas lentes traseiras, botãozinho power, saída de som em cima, saída de som aqui embaixo, carregamento rápido, aqui a gavetinha, cadê? Aqui a gavetinha para a gente colocar os nossos chips, e ele tem uma super telinha também incrível, super bonitona, e ele tem também o IP68, IP68 é a máxima proteção contra água e poeira, que a gente tem aqui no nosso iPhone 11, então ele está super completinho. O Poco F5 Pro, né, é um smartphone diferente do Poco F5, no design, totalmente diferente, eu achei que ia ser a mesma coisa, mas não é bem diferente, mas é super bonitão, né, a gente tem aqui um conjunto com três lentes traseiras, aqui parece ser um material diferente, um alumínio mesmo, sei lá, aqui a gente tem o botão power, botão de volume infravermelho. Olha, é muito simples de usar o infravermelho. Todos os celulares da Xiaomi já vêm instalado um aplicativo que se chama Mi Remote, o meu está aqui no meu centro de controle, é esse aplicativo aqui, mas se você não encontrar, é só você clicar nesse lapizinho e procurar aqui embaixo. Aí é só você clicar aí no seu aplicativo, quando você clicar, você vai abrir essa parte aqui, onde vai estar para você selecionar aquilo que você quer controlar, como uma televisão, vertilador, ar-condicionado, projetor, câmera, o que você quiser. Por exemplo, ar-condicionado. Aí eu coloco aqui a marca do meu ar-condicionado, no caso o meu é da LG, e automaticamente, agora vamos lá ver o nosso ar, e automaticamente, através do meu Xiaomi, eu vou controlar esse meu ar. É só eu clicar aqui e ver se o meu ar está respondendo sim ou não. Ó, agora ele acabou de responder. Agora eu já vou entrar em um controle aqui no meu ar, ó. Vai aparecer várias opções aqui para mim estar controlando. Você coloca aqui em emparelhado, e aí você pode escolher até o modo que você vai utilizar esse ar. No caso, eu vou ligar o meu ar, e eu vou deixar aí com uma temperatura mais baixa. Então é só eu selecionar, e já era. Agora eu tenho um controle remoto no meu celular. Saída de som aqui em cima, saída de som aqui embaixo, microfone, entrada para carregador e gavetinha para colocar os nossos chips. E aqui, a gente tem a impressão de digital na tela, que funciona super bem, tem uma precisão bem legal. Eu, particularmente, gosto bastante dessa tecnologia. E na questão de tela, a gente tem duas telas bem diferentes. Porque no iPhone 11 é uma tela de 6.1 polegadas LCD IPS, e no Xiaomi uma tela de 6.67 polegadas AMOLED. A tela LCD IPS é uma tela mais barata, com custo mais baixo, né? Caso aconteça de você trincar e tal, vai ser um custo mais baixo para você trocar. Mas também é uma tecnologia mais simples. Essa tela funciona assim. Dentro dela, a gente tem uma luz que imitem todas as cores ao mesmo tempo. Dá para entender, né? Agora a tela AMOLED já não, já é de outro jeito. Dentro dessa tela, eu tenho pixels individuais. Isso quer dizer que são luzinhas individuais, não é uma só. São várias, bem minúsculas. E elas funcionam individualmente. Quer dizer que quando uma parte da minha tela acende, a outra parte pode ficar apagada. E as partes da minha tela que estão na cor preta, são as partes que vão estar desligadas. Por exemplo, ó. Você está vendo que toda a minha tela está acesa, né? Mas em volta do ícone da Netflix, onde está preto, está apagado. Então não está consumindo minha bateria. Isso é muito bom. E a gente só vai ter aqui na tela AMOLED. E essa tela também, ela é melhor porque ela tem uma taxa de atualização mais alta, né? Ela é uma tela de 120 Hz. Então a gente vai ter uma resposta de toque mais rápida do que a tela do iPhone. Então em tecnologia de tela, o Xiaomi vai ser bem melhor. E eu vou te falar que esse Xiaomi aqui, ele está bem caro, tá? Ele deve estar na faixa aí de R$3.500 a R$4.000. Porque é um smartphone que entrega muito também, né? Se você for comparar, por exemplo, com o iPhone 12, o iPhone 12 custa R$4.100. Se esse daqui tiver R$4, vai nesse aqui porque ele é melhor que o iPhone 12, tá? Então você tem que somar com outros smartphones na mesma faixa de preço dele. Claro que a gente está somando com o iPhone 11, que está R$3.2800, né? Então você tem que comparar certinho, né? Para ver qual que compensa mais. No questão de tela, comparando com o iPhone 11, a melhor tela é do Xiaomi. Agora nessa questão de games, o iPhone, ele tem um processador incrível que roda tudo, liso, sem travar, de boa, tá? E o nosso Xiaomi, ele veio surpreendendo nessa questão de potência de processador. A gente vai jogar um pouquinho de Coffee Doge primeiro aqui no Xiaomi, tá? Vamos entrar aqui em configurações, ó. Áudios e gráficos. E aqui eu consigo jogar com uma qualidade gráfica muito alta, taxa de quadros na máxima, ou até uma opção ultra aqui, taxa de quadros. Só que daí diminui a qualidade gráfica, tá? Então vamos jogar na muito alta e na máxima. E é claro que esse processador vai rodar liso qualquer tipo de coisa, tá? Porque ele vem simplesmente com o Snapdragon 8G1, tá? É um processador sensacional, né? É um processador incrível e ainda tem 12 de memória RAM. Em games não tem nem comparação, né? Comparando com o iPhone 11 ou o iPhone 12. Mas é só pra você entender, esse processador aqui, ele é mais potente que o iPhone 13, é mais potente que o iPhone 12 e é óbvio que é mais potente que o iPhone 11. Mas não que o iPhone 11 não seja um custo-benefício nessa questão de jogos também, tá? Porque ele também tem um processador muito bom. Lembrando que o iPhone 11 tá um pouco mais barato. Então você tem que somar quanto que custa, né? Pelo que ele oferece. Ó, eu vou te falar que eu gosto demais desse processador. Eu vou aumentar aqui o som pra gente ouvir o áudio também, que eu espero. Agora eu vou me jogar um pouquinho no nosso iPhone 11, tá? Vamos aqui, ó, configurações, áudios e gráficos. E aqui eu não tenho opção ultra, porém eu consigo jogar com tudo no máximo. Lembrando que ele tá com preço incrível, né? Por R$2,800 você jogar com gráficos topados. E os dois smartphones não tem nenhum tipo de problema de esquentar. Eu acho que nessa questão de custo-benefício pra processador, o Poco F5 Pro é o maior custo-benefício. Mas o iPhone 12, o iPhone 11 na verdade, também, tá? Porque ele por R$2.800, esses dias foi até pra R$2.700. Ele tá incrível, porque a potência do processador dele é sensacional. Ele vem com um processador que é o A13 Bionic com 4D RAM. Só que a gente sabe que a memória RAM da Apple é uma memória RAM bem otimizada. Então com 4D RAM já é muita coisa, tá? E pra você ter uma ideia, entender melhor sobre a potência dos dois, a gente fez o teste no AutoZoBank de Marca e a gente mede a pontuação. Então, quanto mais alta, melhor. O iPhone 11, ele bate cerca de 617 mil pontos, que é uma pontuação gigantesca por um smartphone de R$2.800, tá? Então ele tá compensando em games demais. Ele não vai travar, ele tem uma telinha fluida, tá? Uma resposta de toque rápida, né? Que é importante, né? Eu já entro numa telinha fluida que eu falei. Eu particularmente não tenho que falar sobre o iPhone 11. Eu gosto demais de jogar nele, tá? Ele não esquenta, então isso é muito bom. E ele tem uma bateria um pouquinho maior, se eu não me engano, do que a bateria do iPhone 12, tá? Ele vem com 3.110 mAh de bateria, que é uma bateria que dura o dia inteiro. Se você comprar ele com o link na descrição, que vai ser novinho da loja, a bateria dele vai durar o dia inteiro. Mas, se você for comprar um iPhone usado, aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Pra acabar não caindo numa enrascada aí, e comprar um iPhone que não dura nem meia hora de bateria. Então, tem que comprar novo mesmo, que tá compensando. Porque tem gente querendo vender iPhone 11 usado aí pelo mesmo preço do novo. Então, não vai compensar mesmo. Nossa, não tô durando nem um segundo. E o nosso Poco F5 Pro tem um processador muito potente, né? Um processador da Snapdragon 8G One. E bate 1.113.000 pontos. É uma montação bem maior. Mas, ele é mais potente, né? Mais caro também. Mas, o iPhone 11, eu acho que em custo-benefício, ele vai ser o maior em processador. Porque ele tá barato e é muito potente, né? Mas, uma dica que eu te dou. Se você for comprar iPhones, busca comprar com 128GB de armazenamento interno, tá? Porque ele não tem como você colocar um cartão de memória. Então, se encher todo esse espaço, aí você vai ter que trocar de celular, né? Vai dar armazenamento cheio aí e isso é muito ruim. Você não vai poder baixar foto, vídeo, nada. Então, compra com 128GB que é melhor. O Xiaomi já tem essa possibilidade de expandir o cartão de memória. Mas, aqui, eu tenho 256GB de armazenamento interno. Então, eu vou usar por muitos anos ainda. Que vai demorar pra mentir todo o espaço. Outro ponto importante são as câmeras, né? Mas, antes de eu falar sobre as câmeras, a bateria que a gente tem no Xiaomi, obviamente, é muito maior do que a bateria de 3.110 no nosso iPhone. É de 5.160 mAh. É uma bateria gigantesca. Ela vai durar o dia inteirinho. Se você quiser jogar o dia inteiro, se você quiser assistir o dia inteiro. Pra você ter uma ideia, ó. Vamos aqui em configurações. Bateria. Eu tenho 30% de bateria. Ainda me restam 8 horas e 41 minutos de bateria. Então, é muita coisa. Muita coisa mesmo. Essa bateria é bem grande. Em câmeras, eu prefiro o iPhone. Com toda certeza. Porque eu acho que entrega melhor. Principalmente quando se fala em Stories, qualidade no Instagram. Eu acho que o iPhone 11 vai acabar sendo melhor. Os dois tem um conjunto de câmeras incrível, né? Na verdade, o Xiaomi com 3 lentes. O iPhone com 2 lentes. A padrão do nosso Xiaomi é de 64 megapixels. E do nosso iPhone é de 12. A gente tem uma grande angular e uma macro de 2 no Xiaomi. E uma lente grande angular de 12 no nosso iPhone. A de selfie do nosso iPhone é de 12.2. E a de selfie do nosso Xiaomi é de 16 megapixels. Então, na questão de fotos e vídeos, eu particularmente vou de iPhone 11. Então, falando sobre o custo-benefício, em telas, a melhor é a do Xiaomi. Em processador, o Xiaomi também é mais potente. Só que a gente tem que entender que o nosso iPhone 11, ele tem um processador tão potente quanto o Xiaomi e tá muito mais barato. Quase que metade do preço. Então, o iPhone 11, ele tá compensando na questão de games. E é a melhor opção em fotos também, na minha opinião, comparando com o Poco X5 Pro, que também é incrível, tá? E outra coisa, o nosso iPhone, ele tem o IP68, que é a máxima proteção contra a água e poeira. Eu acho que ele tá incrível. Tem um carregador por indução, que é aquele carregador chique, né? A gente compra aqueles carregadorzinhos, coloca em cima se não precisar de cabo nem nada. Então, eu vou de iPhone 11, né? Se for comparar pela questão de custo-benefício mesmo. Mas é claro que o Poco X5 Pro tem que ser melhor, porque ele também é mais caro. Deixe nos comentários qual dos dois que você prefere. Eu sou a Bianca Almeida, deixa o like. O link tá na descrição. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.